Preciso, já que o presidente da Câmara não foi legalmente feito presidente pela Justiça, por que você entregou esses documentos para ele? A cautelar não chegou em minhas mãos, declarada pela Justiça. Eu recebi ontem e até então a gente fez a eleição do dia 28 e no dia 31, a gente já tinha terminado, eu dei posse para o presidente a qual eu participei da sessão. Eu não tinha nenhuma medida, não fui notificado de nenhuma decisão da Justiça. E a minha parte eu fiz, que foi entregar as chaves, protocolar todos os bens da Câmara, que está aqui registrado, já apresentei aqui no delegado, graças a Deus, está tudo resolvido no momento. Agora, Rony, no caso, já que você recebeu essa cautelar ontem, como você acabou de citar, então reconhece, no caso, já a determinação judicial, que no caso, Areuço hoje é o presidente da casa? A cautelar recebida, ela declara a eleição de 13 de julho válida, mas não anula a nossa. Então, vamos ver o que a Justiça vai decidir e eu fiz minha parte como presidente a partir de hoje, aliás, a partir do dia 31, que eu findei o meu mandato e hoje não fui mais presidente, então não respondo mais por nada as causas legítimas. Eu entreguei ao delegado, fui intimado. Eu quero que fique registrado. que disseram, comentaram em várias redes sociais que eu estava foragido, eu nunca estive foragido, nasci e me criei na cidade de Bom Lugar, sou filho de lá, tenho três mandatos de vereador, exerci minha função de presidente da Câmara, paguei todos os meus impostos do INSS, os impostos da Câmara, meus funcionários em dias, reformei a Câmara, graças a Deus, terminei, entrego aqui, agora no momento, está na mão de Areuço. E a Justiça vai dizer quem é que vai ficar com esse mandato. A base do governo recorreu dessa decisão, da última decisão da comarca de Bacabal? Eu ainda não sei, não me juntei com a assessoria jurídica da prefeitura e da base do governo. Estamos aguardando. Eu estava viajando, cheguei no domingo, por causa dessa medida, dessa entimação que recebi aqui para vir à delegacia, mas graças a Deus, como sempre fiz na minha vida, meu nome é limpo, é justo, e vim aqui, prestei as minhas declarações ao delegado, o delegado entendeu tudo certinho e graças a Deus está tudo certo. Agora, Rony, a última pergunta, sobre a questão desse decreto, em uma portaria, inclusive, fixada no prédio da Câmara, sobre a extinção dos mandatos de três vereadores, Areuço, Renato e Valdo Jacó, o que você deve falar sobre isso? Recebi um requerimento vindo do Poder Executivo, foi lido pelo segundo secretário...